Música Vamos conferir agora a situação das emergências do SUS em Porto Alegre. Na ala adulta da Santa Casa há 39 pacientes para 12 leitos. Na ala infantil, 9 leitos estão disponíveis. No Hospital de Clínicas, 115 pacientes ocupam espaço destinado a 49 pessoas. O Hospital Conceição está com o triplo da capacidade. No Ernesto Dornelis, sobram vagas. Foram liberadas do HPS de Porto Alegre as três vítimas da colisão entre um ônibus e um carro forte. O acidente aconteceu nesta manhã no quilômetro 335 da BR-116, em Barra do Ribeiro. O coletivo vinha de Tapes, com destino a Porto Alegre, e colidiu frontalmente com o carro forte da empresa ProSegur. A passageira, Alcinda Silva Gomes, de 67 anos, e o motorista, Wilson Gomes de Oliveira, de 50, seguem internados. Ao todo, 15 pessoas ficaram feridas. Cerca de 140 clientes da CE ficaram sem energia elétrica, na zona norte de Porto Alegre, nesta manhã. O desligamento foi necessário depois que um poste caiu na Avenida Joaquim Silveira. Segundo o relato de moradores, um carro teria colidido contra o poste, provocando a queda. Uma agência do Banco Santander foi arrombada nesta madrugada, na zona norte de Porto Alegre. O grupo usou maçarico e ferramentas para arrombar a porta e os caixas eletrônicos da agência, localizada na Avenida Assis Brasil. Os bandidos levaram cerca de 70 mil reais. As câmeras de monitoramento vão auxiliar nas investigações. A seguir, a reunião de Tarso Geiro com o PDT, e a previsão do tempo para este início de semana. A UBRA promove amanhã o décimo Fórum da Educação. Será discutida a importância do professor no contexto escolar. O evento ocorre às sete e meia da noite, na Capela, em Canoas. A entrada é gratuita.